Libertadores Hoje está classificado, Libertadores Chegou a hora, sua primeira entrevista coletiva, espero que não esteja nervoso Ei, vamos para o Corinthians pessoal, olha lá, eu sendo apresentado pela terceira vez Vamos ver se dessa vez eu vou jogar bem melhor Estou contente com a oportunidade de provar meu valor em um novo clube Com novos companheiros e um novo ambiente A chegada dele é uma grande notícia para os nossos jogadores Ele tem muito a oferecer Só vou pedir outra camisa, não quero camisa 16 Eu sendo apresentado pelo Corinthians Vamos ver o time como está Os jogadores aqui, né Olha, o total de focos aumentou Beleza Você está de volta ao Corinthians Tenho certeza que a torcida está muito feliz Agora é um bom momento de examinar a sua carreira Para saber como você pode contribuir com o clube Não esqueça de que os calendários de futebol da Europa e da América Latina são diferentes Seria interessante se informar se conferindo o calendário Ó, pelo Real Madrid pessoal, fiz 75 partidas 91 gols e 16 assistências Ou seja, fiz uma temporada espetacular, né Tanto que eu ganhei duas vezes o melhor do mundo pelo Real Madrid 29 anos pelo Corinthians aqui Vamos lá então, deixa eu ver aqui o time A gente já viu o time aqui, vamos ver Lista de membros Tem o Ederson Que é o goleiro da seleção brasileira, né Leandro Castan Felipe Edenilson Marcio Azevedo Paulo Assunção, acho que é Paulinho Alex Jorge Henrique Rogério Ó, tem o Romarinho no time Vou jogar com o Romarinho Gustavo Não sei quem é Chicão Craque Gave Silk Não conheço Eu Alessandro Chaves Não conheço Marinho Deve ser tudo genérico Fernandinho Dengeno Fornaroli Deve ser tudo genérico Fábio Coelho E acabou Então vamos lá Deixa eu ver se são genéricos É Regenha esses jogadores São Tudo Regenha O Chicão tá com 23 anos É Não vai ser fácil Mas deixa eu ver uma coisa aqui Vou pedir uma camisa aqui Se eu consigo mudar pra 27 Consigo Beleza A camisa vai ser 27 Deixa eu ver aqui os As competições Que o Corinthians Tá jogando Aí a gente já tem uma ideia Aqui no calendário Deixa eu ver aqui Informações Tópicos Informações do time Informações de torneio Aí eu já vejo Quais times que eu vou pegar aqui Ó Brasileiro Não começou ainda Tá tudo zerado Aí eu vou enfrentar o Fluminense Cruzeiro Grêmio Internacional Vasco Flamengo Português São Paulo Ponte Preta Esporte Recife Atlético Mineiro Botafogo Santos Bahia Atlético Goianiense Náutico Palmeiras Figueirense Curitiba Aí deixa eu ver na Libertadores Aqui Quem são os times Que eu vou pegar Libertadores Aqui Libertadores Copa Brasileira Deixa eu ver Quem eu vou pegar Vou enfrentar Acho que foi eliminado Já Não Vou enfrentar A Ponte Preta Aí deixa eu ver Aqui na Libertadores Aqui Quem eu peguei Vixe Tô na repescagem Eu vou enfrentar Quem É Cadê o Corinthians Aqui Eu acho que Eu já tô na fase De grupos Então O Corinthians Não tá aqui Estranho Tá falando Que eu tô Na repescagem Mas não tô Vendo o Corinthians É Não dá pra ver Então Mas vamos lá Começando Minha carreira Pelo Corinthians Vai ter o jogo Treino Aí Contra Celtic Futebol Clube Beleza Me estreia Aqui Só que vou fazer Esse amistoso Que a estreia Vou revisar Meu total De pontos Aqui Cadê o negócio De pontos Aqui É meu jogador Treino Aqui Ó Vou colocar Mais Chute Beleza Vamos lá Então Ó O O O O P Nossa Ele me colocou Como volante Sério mesmo Eu sou atacante Bom O Celtic Tem o Philly Que Wang Wang Lin Wang Zuh Lahong Henrique Frei Bay Bay Tz T T B B Bro Foster Doily Vamos lá Estreia Aqui Colocar de volante É tenso Eu não quero ser volante Não Estou muito melhor Que um atacante Eu sou Silvio Luiz Junto comigo Para a transmissão Desta partida Vamos lá Começando minha trajetória É pelo Corinthians Vai Corinthians Vamos lá Opa Tomou Pedindo a bola Aqui Tomei Ah Que toque horrível É Vai ser difícil Acostumar com o time Ainda mais Porque o cara Me colocou Como volante Eu não jogo Como volante Mas Vou me adaptar Aqui por enquanto Mas na hora Que eu começar A marcar Acho que ele me põe Como atacante Nossa Que defesa Do goleiro Goleiro do céu Te pegando Bom Meu objetivo No Corinthians Aqui É ver se eu ganho A Libertadores Campeonato Brasileiro E a Copa do Brasil Vamos lá Pelo chão Dificulta a defesa E depois pela Polônia Ganhar Uma Eurocopa Uma Copa do Mundo Quase errado Pode avançar Bora então Tomei O bom Que tem um monte De jogador Que era um craque Quando se ganha Libertadores Então Eu acredito Que dá Para deixar Esses caras Melhores Já que eles são Regen Conforme o tempo Vai passando Eles vão ficando Melhores Então Tem essa vantagem Aqui Não é os jogadores Só genérico Só genérico Tá perdido Seria eu Mais nove Mais o goleiro Que é o Ederson De conhecido Aí tá ferrado É virar tipo O time da Master League O Ederson Pelo menos É bom Dá uma segurança Aqui Aí tem o Chicão Que é bom zagueiro Ah Eu não vou ficar Me matando E amistoso Não Quando for jogo Válido Eu me mato Mas amistoso Quase Faço o gol Isso se o técnico Não me tirar Né O cara Tá me escalando Como volante Mania do cara Me pôr de volante Jogou bem Não deixou O adversário jogar E por enquanto Tá controlando Bem a partida Nossa Olha o meu tamanho Perto do Jorge Henrique Valeu Pegou ainda Duas pancadas Do cara Catou Nossa Defesaço Goleirinho Que defesa Mano Nossa Ele me colocou Pra cobrar Escanteio Eu sou o melhor Cabeceando Né Filhão Eu sou alto Me põe Pra cobrar Escanteio Deixa que eu vou Tomar A balda Esse cara Tomei Olha só Era um passe Açucarado Ó Só uma partida Treino Só pra conhecer O time Os jogadores O esquema Tático Depois com o tempo Eu vou pegando O esquema Por enquanto Vai ser assim Jogo treino Pra ver qual vai ser Do meu time Eu já vou ter decisão Contra a Ponte Preta Pela Copa do Brasil Eu só vou pegar o Grêmio Só isso Olha ele lá Perto da orelhinha Da girafa Orelhinha da girafa Isso é engraçado demais Boa bola Perto da orelhinha Da girafa Caramba Se levantar a cabeça Bonitão Vai sair Coisa boa Apesar que esse aqui É um time europeu Ainda Não é o Celtic Mas É muita diferença Tem que acostumar Aqui vai demorar um tempo E eu não tô jogando mal Tô jogando bem até O goleirão Que fez duas defesas Ó Defesas Sendo goleiro Goleiro bom hein Ó Pelo menos eu não vou enfrentar Goleiro europeu Que catam muito Você é Henrique Hunt Deixa eu lembrar desse jogador Tal do Hunt Era bem badalado Na época Lançou pra frente Não sei se era o Hunt Que era o holandês Né Era meio comum Hunt Bom normalmente Você faz o gol Em estreias Nossa que defesa do goleiro Esse goleiro não quer tomar meu gol não Lateral de novo Olha o meu posicionamento Tá tudo estranho Do meu jogador Defesaça do goleiro hein Mais uma Escanteia E eu que vou começar Escanteia de novo Eijo Técnico inteligente né E colocar pra cobrar Escanteio Muita burrice E pior que não dá pra eu ir Trocar de posição né Tem que eu cobrar mesmo Bom Taca aí A partir da treina também Não tem problema Primeiro jogo aqui Eu não vou jogar agora As outras treinas Vou jogar as válidas aqui Vamos ver Vamos ver qual que vai ser a partida válida Esse daqui nem Vou perder meu tempo Jogar contra o tal do Crossenburg Nem que time é esse mano Deve ser de time genérico né Ah não vou jogar não Vou jogar contra o tal do Crossenburg Nem que porcaria de time é esse Partida treina Tô fora Já vou pras partidas válidas Treino 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 Eu já vou contra a ponte preta Aqui Já vamos pra jogo gigante E olha que antigamente O Corinthians sempre fazia uns clássicos Contra a ponte preta Pelo Paulista Era cada jogaço Vamos lá Enfrentar a ponte aqui Pela Copa do Brasil Nossa tinha vários jogos treino hein Seis ou sete jogos treino Só joguei o primeiro Só pra ver como era o time Agora eu vou na raça aqui Nossa que diabo de time é o Oman Polone e Oman Nunca ouvi falar da seleção Oman Vamos lá Corinthians e ponte preta hein Vai Corinthians Primeiro jogo aqui Válido né Porque o resto era tudo treino hein Pulei tudo essas coisas Vamos lá